E aí, Manu? Caraca, mano, você nem retornou a minha ligação. Eu fiquei preocupado, tá tudo bem aí? Ah, Doguinho, eu fiquei agora quase uma hora com a Pathy no telefone, a mãe dela tá internada. Caraca! Mano, a mãe da Pathy não é aquela que é motorista de busão? Caraca, véi! Justo com ela, mano! Ah, que droga, véi! Ô, mas relaxa, mano, ela é mó guerreira, véi! A Pathy me contou que ela só ficou mais aliviada quando soube da dedicação e dos cuidados da equipe médica com a Dona Regina. Outro dia, amor, eu li uma matéria no BS+, muito legal, que fala sobre os profissionais que estão na linha de frente na pandemia. Profissionais na linha de frente? É, amor! E muitos deles são budistas! Ah, amor! Você bem que podia fazer um programa sobre isso, né? Será? E aí, família Doguinho Alta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! E olha só, se liga aí, hoje o vídeo é especial pra aquelas pessoas que estão aí nas ruas pra proteger a gente! Fica ligeiro que a vida é preciosa, pra que sair agora se a saúde é primorosa? É, você não precisa sair? É só não sair, fica em casa aí que eu vou trampando daqui! Assim, eu te ajudo e cê me ajuda! A transformação é perceber que o mundo muda! Por enquanto, fica em casa pra mudar pra melhor! Eu já disse o passo a passo, então é isso! Se liga só! Se liga só, véi! Se liga na homenagem que eu preparei especial pra esses profissionais da saúde! Olha só aí! Existem pessoas nobres que também se empenham para apoiar e sustentar a nossa vida diária! Vamos todos manifestar sincera gratidão pela luta e dedicação delas! Mano, olha só aí! Vocês têm todo o meu respeito e a minha consideração, tá ligado? E aí, e você que tá aí curtindo o canal do Dog Nauta? Mano, vamos lá, mano! Não esquece, hein! Não esquece de dar um like, de dar um curtir aqui no coraçãozinho! Vai, mano! Dá essa moral pro Doguinho, tá ligado? Vamos que a gente vai chegar a 100 mil inscritos do canal! É só compartilhar com a galera, beleza? Mas olha só! Hoje a gente vai receber uma pessoa, mano, que é muito especial, tá ligado? Ele é brother, ele é família, ele é budista e ele é médico! Sabe de quem eu tô falando? É do doutor Carlos Mitsugi! E aí, doutor? Você tá aí? Oi, Doguinho! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite! É um prazer estar aqui conversando com vocês! Tá aí, seu Mitsugi! Salve! Seja bem-vindo, hein! Estamos ao vivo aqui no Dog Nauta! Tá ligado? Olha só! E o senhor veio, você sabe, né? Atendendo a pedidos da mozão! Agora, fala aí, fala aí! Conta pra gente! Como é que é trabalhar na linha de frente como médico num hospital? Olha, é um trabalho muito difícil e confesso pra você, dá um medinho também, porque afinal de contas, é uma doença desconhecida, pega muito fácil e a gente tem um medo danado de levar isso pra família, né? E, mesmo assim, a gente encara esse desafio porque é a nossa missão, é aquilo que a gente gosta de fazer. Então, na hora, a gente acaba esquecendo, fazendo todo o trabalho, mas realmente depois que termina tudo, a gente fica pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tá tudo certo? Não me contaminei? Não vou levar contaminação pra alguém? Então, realmente, é uma tarefa bastante difícil, mas é muito gratificante você poder ver as pessoas se sentirem confiantes, ser confortadas, mais seguras, quando a gente dá um apoio, estende a mão pra eles e trata eles com respeito e carinho. Então, vale a pena, vale muito a pena. É, seu Mitsubi, tô ligado, mano, a gente tem que proteger quem a gente ama, né, mano? E usar máscara com certeza é pra isso. Você sabia que eu só saio de casa, mano, pra comprar coisa no mercado, na padaria, mano, e toda vez que eu saio, eu saio mó protegido, mano, eu saio com máscara, eu levo álcool em gel no meu bolso, tá ligado? Mas, ô, seu Mitsubi, eu fiquei sabendo aqui, mano, desculpa, né, falar disso, eu fiquei sabendo que o senhor pegou covid, velho. Como que foi esse desafio e como que, sei lá, o budismo te ajudou a passar por esse tratamento de alguma forma? Conta aí pra gente. É, Doguinho. Estava na linha de frente lá, ajudando as pessoas, e acabei vacilando. Acabei pegando o Covid também. E foi justamente porque não estava usando máscara na sala dos médicos, quando a gente chega lá para conversar, para tomar um lanche, entendeu? E aí, numa dessas horas, acho que eu não usei máscara, e acabei me contaminando. Dois outros colegas médicos, do mesmo hospital, adoeceram e foram a óbito, infelizmente. Mas eu consegui vencer essa doença. Mas não foi fácil, não. Passei muito mal. Já no terceiro, quarto dia, fui parar no pronto-socorro, porque eu estava já meio cansado, tendo calafrios. Lá do pronto-socorro, já me botaram da sala de emergência, porque eu estava com a pressão muito baixa, a oxigenação estava muito baixa também. E fui parar na UTI. Não estava esperando que fosse ficar desse jeito, sabe? Cara, nem roupa íntima tinha naquele momento. Só estava com o celular. Depois de uns 4, 5 dias ali no hospital, comecei a piorar. No dia 5 de maio, eu achei que ia ser entubado, tão cansado, tão mal que eu estava. E na última hora, com muita calma, não entrando em desespero, conforme a orientação do presidente Queda sobre doença, e nunca desistindo, uma fisioterapeuta percebeu esse meu sofrimento, falou com o médico, eu achei que ia ser entubado. Mas foram tentar colocar um oxigênio em maior quantidade para ver se eu respondia. Foi uma luta de uns 2 dias, 2 noites, para conseguir suportar sem ser entubado. Sabe como é que é? Eu estava com aquela convicção de que não queria ser entubado, porque eu não sabia se ia acordar nessa existência ou na próxima, né? Então, doguinho, lutei com todas as minhas forças, fazendo o Daimoku, para que eu conseguisse suportar essa fase. Nesse momento, 3 coisas foram muito importantes na minha vida, nesse momento. Foi o primeiro, de não estar desconectado do sensei, do mestre, de jeito nenhum. Segundo, queria voltar para minha esposa, para os meus filhos. Com certeza, eles deviam estar lutando e sofrendo muito, orando por mim, com os companheiros, né? E justamente não queria deixar os companheiros na mão e queria voltar o quanto antes para poder ajudá-los. Então, essas 3 coisas aqui não me fizeram desistir de jeito nenhum. Então, nos piores momentos, eu pude entrar com o celular, acessei o BS+, e ficava procurando onde estava o presente queda para ver alguma orientação, ver algum incentivo, alguma coisa que ele deixou por escrito, né? E eu me lembro muito bem de várias passagens que me incentivaram. uma delas falava a respeito de que pássaros, quando vão em direção ao Monte Sumerio, vão suplantar o Monte Sumerio e se tornam dourados, né? Então, é o Monte Sumerio da doença ou o Monte Sumerio de qualquer outra coisa que cada um pode ter. O importante é continuar a luta, desafiar através do Daimoku, até manifestar a natureza do Buda e conseguir vencer, transformar. Então, esse pássaro que se torna dourado, eu acredito que representa todos nós que somos diferentes, mas todos nós podemos manifestar essa natureza do Buda igualmente. E igualmente podemos superar qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer desarmonia. Então, eu me agarrei a isso e não queria dormir. Eu cochilava um pouquinho, acordava, assustado, fazendo Daimoku, me lembrando dessas palavras, para procurar superar tudo isso. Incrível, hein, Seu Mitsugi? Caraca, puxa. Obrigado, né, por compartilhar esse momento tão desafiador da sua vida comigo, né, mas com todo mundo que está aqui assistindo, né, o canal do Dog na Alta, mano. Nossa, valeu mesmo, ó. Agora, Seu Mitsugi, se não for pedir muito assim, né, será que eu não podia, o senhor não podia deixar uma mensagem para a gente aqui, algumas palavras? O que o senhor acha? Pode ser? E, para os jovens, eu gostaria de fechar uma excelente, uma mensagem que vem justamente do presente queda nesse livro Diálogo sobre a Juventude. Se vocês me permitirem, eu gostaria de encerrar lendo esse trecho. Há todos os tipos e benefícios que contribuem para nos sentirmos livres. Habilidade intelectual, boa saúde, energia física, força mental e emocional. Habilidade de resolver nossos problemas e de nos tornarmos financeiramente independentes. No entanto, o maior benefício de todos é o nosso estado espiritual, o nosso estado mental. E aí ele prossegue finalizando da seguinte maneira. Somente polindo a si próprios por meio de constantes dificuldades é que poderão construir uma personalidade que resplandeça com tanto brilho quanto uma joia. Quando conseguir alcançar esse estado de vida, nada irá perturbá-los. Serão livres e vitoriosos. É assim? Olha, isso aqui são os nossos companheiros americanos, tá? Eles vivem com esse dilema aqui. Nunca desista. Tá? Então, galera, nunca vamos desistir, por favor. Um abraço. E olha só, galerinha, você que tá aí, se você quiser mais dicas do Dr. Mitsuki, já sabe, né, mano? Já sabe, é só você ir lá no BS+, e procurar os vídeos dele, tá ligado? Vai ter um montão de matéria assim, ó, matéria assim, ó, muito, 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 muito legal. Agora, mano, acorda, velho, se liga, você que segue aqui, ó, o canal do Dog em Alta, mano. Vamos levantar, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que podemos fazer pra tornar esse mundo e a nossa vida muito melhor, tá ligado? Mas olha só, se liga aí, se liga aqui no canal e até a próxima. Mas, ó, se você não precisa sair de casa, já sabe, né, mano? Fique em casa, mano! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri